Fazer uma fala de total solidariedade aos profissionais da Faietec, aqui presentes e presentes na escadaria da Assembleia Legislativa, e lembrar que não foram poucas as audiências públicas na Comissão de Educação dessa casa sobre a Faietec. Na última, inclusive, com a presença do senhor Wagner Victor. Se hoje a Faietec está em greve, se hoje a Faietec tem escolas ocupadas, e se hoje a palavra de ordem é fora Victor, isso tem uma razão de ser. Desde o início dessa gestão, foi conduzido de forma autoritária, com pouco diálogo e sem qualquer sensibilidade a essa realidade. É bom dizer que esse mês o copo transbordou, porque esses funcionários receberam o seu contra-cheque completamente zerado, com desconto da greve. Sem que essa greve fosse julgada no Judiciário, e logo depois do governador ter dito que não descontaria a greve. Isso é fruto e obra do autoritarismo de quem hoje está à frente da Faietec. E é essa a razão de haver sim uma radicalização necessária pelo fora Victor, para que possa se restabelecer, não só as aulas, mas uma relação democrática fundamental para a Faietec, que é tão importante para o processo pedagógico do Rio de Janeiro. Então, todo o apoio aos profissionais da Faietec, aos alunos da Faietec, por uma luta que é justa e a bancada do pessoal, é integralmente favorável ao movimento de vocês. E que o governo garanta o pagamento até sexta-feira, 13, em folha suplementar desses funcionários. Essa foi a palavra dada aqui nessa casa, aqui nesse microfone. E isso, evidentemente, será cobrado. É essa sexta agora, que mesmo sem estar no contra-cheque com folha suplementar, todos eles terão que receber seu salário, ao contrário do que desejava o presidente da Faietec. Obrigado, deputado.